Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e tá chegando ela! Ela quem? A E3 2021! Sim! Vai ter E3, vai ser digital, mas vai ter muita conferência, vai ter Capcom e, claro, vai ter cobertura do Resident Evil Database e também no canal do Teteus, que é o meu marido. Então, quando não for no Resident Evil Database, vai ser no canal dele e, quando não for no canal dele, vai ser no Resident Evil Database. Mas eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo. Então, por favor, já se inscreve aqui no canal, já deixa o like pra me ajudar a espalhar a palavra do Resident Evil Database por este YouTubezão de meu Deus. Isso já me ajuda muito. E também, por favor, compartilhe o nosso canal com seus amigos pra gente poder continuar crescendo aqui no YouTube. Bom, gente, vamos então começar aqui. Antes da E3, a gente vai ter a Summer Game Fest na quinta-feira, no dia 10. A E3, ela começa no dia 12, no sábado, tá? Mas a gente também vai fazer a cobertura do Summer Game Fest no dia 10, na quinta-feira, a partir das 3 da tarde. Então, a gente sempre abre as lives de cobertura de eventos, faltando uns 10, 15 minutos. Então, quando for lá pra 2h45, 2h50, a gente abre a nossa live de cobertura, no caso da Summer Game Fest, tá? E essa cobertura vai ser feita no nosso canal do Resident Evil Database em twitch.tv barra Resident Evil Database, tá? Então, já anota aí na agenda, cobertura do Summer Game Fest, às 3 da tarde, começando a live uns 10 minutos antes pra galera ser notificada, no dia 10, quinta-feira, lá em twitch.tv barra Resident Evil Database. Eu vou deixar as datas e os horários das nossas coberturas, todos na descrição, pra vocês poderem se programar certinho, além do canal também da Twitch, tanto o meu quanto o do Teteus, com redirecionamentos aqui nos cards, pra vocês também poderem já seguir os dois canais, tá? Agora, entrando especificamente em E3, aí sim, no dia 12. Então, dia 10, Summer Game Fest, aí dia 11, nada, aí no dia 12, a gente tem o começo da E3. E no dia 12, às 4 da tarde, sempre no horário de Brasília, tá, gente? Eu tô passando esses horários pra vocês. Às 4 da tarde, vai ter a primeira conferência da E3, que é da Ubisoft, tá? Depois vai ter Devolver também e tudo. E todas essas coberturas vão ser feitas no canal do Teteus, com a minha participação, tá? Então, já segue lá o canal do Teteus, twitch.tv barra Teteus, com dois S no final. Eu vou deixar os dois links também no comentário fixado, dos dois canais, o meu e o dele, pra vocês seguirem, tá? No dia 13, no domingo, às 2 da tarde, a gente vai ter conferência Xbox e Bethesda, que eu acho que é uma das mais esperadas, se não for a mais esperada, tá? E a gente também vai fazer essa cobertura no canal do Teteus, tá bom? Então, já segue lá também. Nesse mesmo dia, além da conferência da Bethesda e da Xbox, também tem Square Enix, PC Gaming Show e Future Gaming Show, tá bom? Então, já acompanha tudo lá, tá bom? Aí, no dia 14, a gente vai ter umas apresentações de várias empresas, assim, no canal da E3 mesmo. E aí, pras 18h30, ou seja, às 6h30 da tarde barra, às 6h30 da noite, aí depende de como você fala, a gente vai ter a apresentação da Capcom. E a Capcom confirmou que vai ter Resident Evil Village na E3. Ou seja, vem aí DLC, vem aí Reverse. O que que vem aí? Eu tô apostando numa DLC, e aí tem muita gente falando, ah, podiam fazer uma DLC com a Ada, já que ela aparece nos concept charts, ela foi descartada do jogo. Mas eu acho que se ela foi descartada do jogo, eu não sei se a gente teria, infelizmente, uma DLC com ela. A gente até já falou sobre isso em outros vídeos aqui no canal, principalmente na parte de chances perdidas. Então, quem quiser dar uma olhada nesse vídeo depois, tá? Então, eu acho que a Ada, não sei. Mas talvez uma DLC com a Helena, né, que é uma coisa que a galera tá especulando muito. Pô, a Helena teve uma participação pequena, tinha cenas dela no trailer que não aparecem no jogo final. Então, de repente, ela possa aparecer numa DLC. Ou simplesmente eles vão falar do Reverse, gente. A gente pode estar aí na expectativa de achar que eles vão anunciar a DLC pro Village, mas na verdade, a realidade é falar do Reverse. A gente não sabe ainda, a gente vai saber no dia do evento, tá? E aí, essa cobertura vai ser no meu canal. Então, a cobertura de sábado e de domingo no canal do Teteus. E na segunda-feira, no dia 14, às 6h30 da tarde, essa específica da Capcom no meu canal, tá bom? Então, vai ser em twitch.tv barra Resident Evil Tatabase. E aí, no dia 15, encerrando as conferências da E3, a gente tem um Nintendo Direct focado em software de acordo com a Nintendo. E a Nintendo Direct vai ser a uma da tarde e também a cobertura vai ser no canal do Teteus, tá bom? Então, vou deixar todos os horários aí pra vocês na descrição. O canal do Teteus e o meu aqui e no comentário fixado. Gente, sério, vai ser muito legal se vocês puderem acompanhar com a gente. Então, já segue os dois canais, por favor. Vai ser super legal, vai ser uma honra ter a presença de vocês. Já prepara os lanchos, já prepara um cafezinho, já prepara aí uma coquinha. Eu não tomo coquinha, vou preparar minha água com gás, porque eu sou dessas. Já prepara a sua pipoquinha, porque vai ser bem legal. O E3 é sempre um momento muito feliz pra quem gosta de games. E poder comemorar esse momento com vocês vai ser fantástico, tá bom? Vou deixar, como eu disse, na descrição, a agenda com os horários pra você poder tirar um print, você poder fazer as anotações aí. E, claro, fiquem de olho na aba comunidade aqui do canal, porque eu vou avisar tudo pra vocês na aba comunidade quando a gente estiver começando uma live, seja no canal do Teteus, seja no meu canal, tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês é por que eu escolhi fazer live na Twitch, tá? Gente, bom, primeiro que, assim, geralmente essas conferências tem muita música licenciada. E aí, quando tem música licenciada, dar problema no YouTube é muito, muito provável de acontecer. Eu tenho medo de um strike, eu tenho medo de um content ID, porque isso me prejudica no alcance do canal e na monetização de futuros vídeos. Então, não posso dar essa chance pro azar, tá bom? Então, se tiver alguma coisa depois, a gente põe a gravação aqui pra vocês, tá bom? Mas acompanha lá o ao vivo com a gente, que depois a gente vai ter vídeo aqui também, debatendo as coisas, tá? Sério, vai ter bastante coisa aqui também, não se preocupem, tá bom? Então, eu espero vocês, tanto no meu canal quanto no canal do Teteus. Comenta aí embaixo quais são as expectativas de vocês para a E3 e me digam aí o hypômetro. O hypômetro pro que a gente pode esperar do Village e o quão empolgado você está pra essas novidades, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!